Presidente, Sr. Ministro, a dívida pública em 2016 subiu para 130,2% do PIB, segundo a o TAU, mais do que em 2015. Interessante ouvir o PCP preocupado com a dívida, mas a verdade é que a dívida está a subir e o PCP tem estado calado. Enquanto a dívida subia demais, a criação de riqueza subia de menos, e neste caso menos, do que em 2015. Bem, sei que custa, custa sobretudo ao país, mas convenhamos, de forma séria, desta vez não há crises internacionais que sirvam de desculpa. E cresceu menos à custa da redução da despesa na educação e à custa daquilo que já aqui foi falado, da redução do investimento público. Educação e investimento, duas áreas absolutamente críticas para o futuro. Podem fazer a festa que quiserem, aliás estamos habituados a que façam enquanto indivíduam e hipotecam o futuro das novas gerações. Mas a realidade desmente a ficção. Uma criança que nasceu em 1995, tinha à data uma dívida sobre si de 5 mil euros, das administrações públicas. Em 2011, esta dívida para uma outra criança era de 20 mil euros. E curiosamente, nestes 16 anos, há 13 que são da responsabilidade do Partido Socialista. O mínimo que se exigia era que aprendessem com os erros, com os vossos erros. Mas o que o Sr. Ministro e o Governo fazem ao acumular, ao avlumar a dívida, e peço-lhe que pense muito bem nisto, é impedir que as próximas gerações possam decidir livremente o que é que vão fazer com os próximos impostos. É retirar de liberdade, é retirar de liberdade às próximas gerações. Ninguém é suficientemente competente para governar outra pessoa sem o seu consentimento. E o que o Sr. Ministro faz, o que o Governo faz, é precisamente governar os portugueses de amanhã sem o seu consentimento, colocando em causa e colocando em cheque o futuro das próximas gerações. Muito obrigada, Sr. Deputada. Sr. Deputado Eurico Brasileiro.